As novinhas tão sensacionais Mas não vai ser de procurar as coisas em casa com a letra A gente tem aqui separadinho Nesse copinho as letras do alfabeto E a gente vai falando aleatoriamente Meu, a gente tinha que pegar um durex, né? Pra pôr na cara também Pra cada vez que errasse Que legal! Eu fiz esse copinho, é muito massa Só que eu não tenho durex Ah, então tá ótimo, então vamos continuar Não tem nem elástico de dinheiro Porque dá pra pôr no elástico de dinheiro também Tem empreendedor? É, você aprendeu pra onde? Na boca, no nariz, na orelha, no cabelo Nossa, empreendedor é legal, meu Ficando bem, assim, na orelha Onde eu tinha parado mesmo? Tinha parado que daí tem que tirar uma palavra E falar uma palavra aleatória A gente vai falando palavras aleatórias E aí quem errar, a gente pegou prendedores Pra colocar no cabelo, na orelha Na boca, no nariz, no olho Na sobrancelha, enfim Eu vou ficar tudo cagado aqui pra vocês Pra vocês darem um pouco de risada Pra lá então começar Pode começar que você é dona do canal, fica à vontade Um detalhe, a gente tem uma produçãozinha aqui, tá? Que tá assim ó, vem de ajudar A primeira letra que eu tirei é a letra C Vamos, eu começo Carro, casa, celular, caixinho, cadeira Demorou, já era Demorou É rápido É assim ó, papo, 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 papo Eu tenho que colocar em mim? Eu vou colocar na minha olheira Ai meu Deus É... letra A Armário Arroz Abóbora Azeitona Abacaxi Anel Amora Aliança Abracadabra Animal Alvejante Aço Aliança 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 Não quero mais brincar disso Aliança 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 Adoro, vai, adoro uma bagunça gente Letra I Igreja Esmalte Oh esmalte Aliança Aliança Ai, não Vai, vai, agora no nariz Não sei onde eu vou prender Prende onde dá, o meu Nossa, velho, você prendeu no pior lugar Pronto Ai, Jesus Vai Só Para, meu Deus Gente, muito legal Eu gostei dessa brincadeira Ela que deu ideia do trânsito, ela tá com 3 Letra Q Ai, queijo Que? 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 É Ai, meu Deus do céu Você deve doer Dói Ai, caraca, moleque Vai Urso Uva Unha Ai, não sei Que letra? Não existe palavra comum, gente De que? Que existe qualhada Qualhada de senós Que mesmo Você falou várias vezes Que? Que? Eu tinha falado que que E ela não aceitou Eu tive que Ah, mas que é a letra Meu, só que tá queimando a minha orelha, velho É, e eu que tô com trem Claro Tá parecendo um unicórnio Não Era eu, mas tá ótimo, pode ir Era eu? Ah, não, era você Então vai e Pode ser vai e espelho Tá, você vai usar esse vídeo, tá? Eu deixo Espelho Elefante Elefante Esmeralda Espanha Evangélico Evangélica Esmeralda 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 Ah não, eu ia perder tudo Eu ia perder tudo Eu ia ter uma esmalteada Mala Modis Moldura Merenda É, micareta É, micareta É, micareta É, micareta É, micareta É, micareta Manga É, melancia Lostarda Hummmmm Mas, modis Tem, né Modis, claro Pode É, pode É, pode Não, não, não Mas que importa Entendeu? Vai, você de novo Tira outro Não, pode S Saci Sapo Cigana Cigana E eu que ia falar Cebolinha Na boca Na boca Meu, isso dói, velho Ai, que dói, gente O cara vai conversar F Faca Ferradura Ferrugem Facão Filmagem Vivela Filme Fotossíntese Que pessoa gênica Meu Deus agora, hein Fotogênica Folha Filme Já falei? Falou Esmalte Fotossíntese Não é? Não são as mesmas pessoas Não é as mesmas pessoas Vai Nossa N Navio Ninguém É Náufrago Nojo Noiva Noivo Natal Nathalie Natalino Né Cri 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 Vem, mas não saiu Vem, mas não saiu E agora? Na boca A narizinha Nada pequena Tô pensando no unicórnio O meu cabe aqui, tá ligado? Vou dar ela no carrinho O meu cabe, ó Nossa, isso tá doendo R Rato Ratazana Roupa Ratoeira Rei Roma Droga Rua Rinoceronte Não, rinoceronte não vai Nossa, o que que tá acontecendo comigo? Rinoceronte é com H Não é? É então Rinoceronte com H Rinoceronte com H É, rinoceronte com H 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 Só que tipo, meu Deus, será mesmo? Então eu acertei Eu acertei Caramba, você errou Toma, você fez um contra agora Não, mas aí eu não posso fazer a Mir Tá saindo o seu do nariz Vai, gente, dá pelo Tá, vai É, com R Continua então Abafa Corta essa parte É, vamos pro outro lado Corta essa parte pelo Bem da redonda Não corta Não corta P Pequeno Porta Príncipe Porco Princesa Pé Eu tô pensando em perereca mesmo Eu ia falar perereca, mano Prendedor Poderia ter falado Nossa, pior Tá na nossa casa Literalmente Gente, a hora que eu estou me submetendo É X Xuxa Nossa, por que eu coloquei X Chaves 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 e você acaba Vamos parar Super C Letra T Tatu Tatiana Tassielli Tatiana Tatuagem Tuberculose Trauma Telefone Terra Tapete Tomate Teletransporte Tomada Nossa Senhora, para É, não sei Telecine Nossa, por que eu vou Tá, vai Televisão Letra H Hipopótamo Helena Heloísa Oxigênio Oxigênio Oxigênio? Não 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 H2O Fazia sentido H2O 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 Uim O O A A B Jarduticaba Jóia Já falei Que bota Eu vou correr de essa imperfeição Porque essa pálpebra é mais caída que a outra É sério Essa minha pálpebra é super bonito Tá bonito? Z não dá pra brincar Zoológico Zumbi Zumba Põe na língua Ah tá! Põe na língua Super legal Eu tô ficando branca Não, mano, a língua não dá Não dá, louca, você vai falar de que jeito Mano, mas vai com Ralfa O que que você tá falando? Legenda, por favor Gente, até quando vocês vão? Eu não sei Então vai, a última letra Brasil Boa Brinquedo Brasileiro 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 Chega Perdeu Brasileiro Não, mãe Corri, irmão Não, tira 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 da língua, papalosa A ideia é a pior A ideia é a pior Ai Ai Não sei como controlar com um negócio desse na boca É muito engraçado Beijo É... Você falou outra palavra? É... Biblioteca Bola É... Benço Eu ia falar benço Boca Já falamos já, eu acho Não Não? Ah, então é... Bijuteria Bunda Posso falar bola? É a palavra Biscoito 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 É bolacha Já foi Já foi? Já foi? Ai, tô confusa Eu lembro Ai, cheguei só de vez na minha língua Então a gente tem que contar, vai Vai, gente, agora a gente vai contar aqui Conta aí você Pra ver o tanto que tem Quem perdeu Eu acho que você perdeu, amiga É Dois Quatro Seis Oito Dois Quatro Seis Empatou Vai ter que fazer mais uma letra Última letra pra desempatar, hein? V Vaca É... Vibrator Viagem É... Viado Voo É... Vulnerável V... 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 Perdeu! Perdeu! A equipe conseguiu R$2 de alguém. Meu mal! Não, não, super! Mentira! Eu não vou conseguir R$2. Só pede emprestado esse depo, mas tem que conseguir fazer a visita de emprestar R$2. Ah, mentira. Eu não vou se lá de novo. Senhor! Oi! O que vem? O senhor não vai conectar? Não sei. Eu preciso de dois lives. Ah, não sei. Jura? Não. Só porque você sabe? Não, então eu te dou dois. Jura mesmo? Juro. Porque tá vendo esse povo aqui? Não. Eu preciso de pagar um dinheiro. Eu já tava pedindo muita sombra nenhuma. Ah, eu já pergo a deda. Tá bom, obrigada. Ah, foi muito fácil! Ah, eu faço você! Ah, eu faço você! Ah, então eu vou repetir tudo de novo. Ah! Ah! O senhor vai falar que não vai me dar, né? Não. Ele vai te dar? Ele vai te dar uns 2 reais? Ai! Ah! Ae Bom gente, então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham dado risadas Sertem se divertindo, gostou de gravar? Adorei, foi super engraçado Os meninos daqui atrás também racharam Dar risada, espero que vocês em casa Também, não esqueçam de deixar aquele Like, pelo amor de Deus Porque eu paguei 1 mil Com certeza, ela também é de unicórnio E se inscreva no canal Da Tassi, vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser conhecer o canal dela Todas as redes sociais também E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam mais engraçado do vídeo, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau